O time tá formado os caçadores, nem pro seu, show, do dono do pneu, porra Cara fechada, e o bonezinho tá de lado, pique, malvazão, dame aqui, passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largou plantão, vale de favela é o destino Manda localização pras pererepa, se tem baile da rua, dá goleço no hino Sobre flash do laranjil, ela mole, a cheira é curso que ela bota na palma, dá mal no chão, empina A bunda pra vaca, a bunda massa que tu é disposto Música Vai pegar nunca, só dormir que Vou botar pra maçotar Piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Gêneca Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, e tu joga, cabra Vem, 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 vem Não cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou me tentar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bota que sabe que a brincar Olha, olha que da hora, rebolada dela Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente começa lá atrás Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai bancar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidera, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos, mas só nos envolvido Na bagunha, peça a pena Ela não aceitou promissão, adolescente, não pode saber A família não é da hora O cabulho da anuncia, a canela é de toda hora A mãe dela, ela virou, mas ela não é de toda hora Essa é foda, viado Ela se rompe, ela se rompe, ela se rompe Ela se rompe, ela se rompe, ela se rompe Ela se rompe, ela se rompe, ela se rompe Ela se rompe, ela se rompe, ela se rompe, ela se rompe Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te remolhar Ela se rompe, ela se rompe, ela se rompe Vai mostrar o pedido pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa